Eu nunca faço um trabalho, digamos, pensando diretamente na criança. Isso não funciona, fica artificial, fica didático, uma criança genérica que eu não conheço. Eu sempre tento fazer alguma coisa que me comorre, que me emociona ou que me diverte. Então, digamos assim, à medida que eu mergulho em mim mesma, no meu senso de humor, no meu universo, vou construindo esse universo, eu chego no outro e cada pessoa tem o seu próprio universo. Algumas pessoas manifestam isso de uma forma artística ou escrevendo, desenhando, filmando, fotografando. E outras não manifestam assim tão claramente, mas está lá, cada um tem um universo próprio. Eu acho que algumas pessoas têm mais proximidade, têm mais afinidade com o universo criativo. Tem algumas pessoas que são mais pragmáticas, ligadas a um mundo mais real. Eu acho que é da natureza das pessoas. Mas eu acho que faria bem para todo mundo. Quando a gente está num momento atual, recebendo excesso de informação, a gente engole, engole, engole. Em geral, não tem tempo de digerir. É muita informação, pela televisão, pela internet, no trabalho, revista, livro, tudo, tudo, tudo. As relações pessoais. A gente tem dificuldade de digerir e o fazer artístico, tanto escrever quanto produzir alguma coisa, desenhar, é uma maneira de processar isso tudo que entrou, elaborar isso e de alguma forma integrar. Então, é uma coisa saudável. Segundo o Jung, por exemplo, que é um pensador importante sobre a nossa psique, sobre a nossa natureza, ele falava que esse tipo de expressão é a expressão do inconsciente e que, de alguma forma, ele tem um aspecto de equilíbrio mesmo, até de cura, de cura no sentido do ser humano completo.